Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, hoje é dia 6 de dezembro de 2021, a partir de agora você vai interagir aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, se você tiver reclamações aí da sua rua, do seu bairro, fica à vontade, tá bom? Seja o nosso repórter, os nossos olhos aí no seu bairro, 997-8244-26. Vamos compartilhar? Compartilhe aqui o nosso programa, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá certo minha gente? Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira a todos, né? Muito calor, tá abafado em Santa Bárbara do Oeste no dia de hoje, parece que tem previsão de chuva, vamos aguardar aí ao decorrer do dia de hoje. Olha, eu começo falando da morte do secretário de governo da cidade de Nova Odessa, foi hoje pela manhã, por volta das sete e meia, o secretário de governo, ele estava saindo do condomínio quando foi atingido por vários disparos. Nós temos imagens, aliás, que mostram o local ali do crime, Marco Antônio Barion, mais conhecido como russo, secretário de Nova Odessa, secretário de governo, foi assassinato a tiros. O crime acontecia em frente ao condomínio, olha o local do crime, foi bem aí. É quando ele saía do condomínio, ele morava há cerca de oito meses aí no bairro Marajoara, em Nova Odessa. Aliás, Marco Antônio, ele foi presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT de Americana. A ocorrência está em andamento nesse momento, ainda não se sabe a motivação deste crime na cidade de Nova Odessa. A polícia está investigando, trabalho de perícia no local também agora nesse momento. russo, era um cientista social formado pela Universidade Estadual Paulista de Araraquara. Aliás, ele foi assessor parlamentar do ex-deputado Antônio Mentor, secretário parlamentar do ex-deputado José Mentor, falecido em 2020, vítima da Covid. Coordenador também de governo da Prefeitura de Iracemápolis e secretário de administração da Prefeitura de Arturo Nogueira. russo chegou ao governo do atual prefeito, Leitinho, após assessorar o vereador de Nova Odessa, professor Antônio, do PSD. A Prefeitura de Nova Odessa lamentou profundamente o assassinato, a morte do secretário de governo e suspendeu o expediente no dia de hoje. Uma programação de Natal celebre, a Esperança 2021, marcada para esta noite na Praça Central, foi adiada. Lamentável, agora a polícia investiga a causa, né, desta morte, desse crime do secretário de governo da cidade de Nova Odessa. Teve um acidente hoje, aqui pela manhã, quase perto, próximo aqui da Rádio Brasil, do grupo do SB Notícias. Nós temos, inclusive, imagens onde o motociclista, o motociclista, ele estava no sentido centro, bairro, sentido aqui prefeitura, quando um cachorro entrou na frente da moto e ele acabou perdendo o controle. A Guarda Civil Municipal e também a Polícia Militar atenderam a ocorrência. O motociclista foi socorrido pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro doutor Edson Mano. Santa Bárbara do Oeste foi iluminada no dia 4 de dezembro, aniversário de 203 anos. No último sábado, nós tivemos aqui a cantata de Natal e o acendimento das luzes de Natal por volta das 8 horas da noite. Veja aí imagens, imagens essas aqui da Praça Central, 225 mil lâmpadas de LED, os jardins com as estruturas aqui na Praça Central, o túnel de luzes e a instalação de 16 cortinas de LED nos IPs das ruas Dona Margarida e Santa Bárbara. 203 anos de Santa Bárbara do Oeste, também um ar de esperança para 2022. O público vai poder ver as 26 árvores decoradas e 3 pergolados na região central, todos os dias, sempre às sete e meia da noite. E essa programação vai até o dia 5 de janeiro do ano que vem. E uma boa para você também prestigiar o comércio local, o comércio de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência, você compartilhando aqui o nosso programa de hoje, o Jornal da TV SB Notícias, é o nosso jornal mais popular da nossa região metropolitana. Pedal Solidário, veja só, aconteceu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, em prol ao asilo São Vicente de Paulo. A inscrição de cada participante foram 3 litros de leite, que serão agora revertidos para a entidade. Em comemoração aos 203 anos de Santa Bárbara do Oeste e ao Dia Municipal do Ciclista, o Pedala SBO, através do coordenador Eduardo Vale e voluntários, se dedicaram um dia de solidariedade para ajudar o próximo. A concentração ocorreu aí, em frente ao Museu da Imigração, aqui no centro da cidade. Foi muito bacana, muito legal, parabéns aí a todos os envolvidos nesta ação solidária. Só que a ação solidária não termina por aí não, o domingo foi bastante produtivo e solidariedade é o forte aqui de Santa Bárbara do Oeste, um povo acolhedor que sempre ajuda a quem precisa. Neste último domingo, também ontem, o grupo Amigos da Alegria, em apoio ao projeto Natal Sem Fome, veja só. Eles fizeram arrecadações nos supermercados aqui da nossa cidade. Idealizado pelo vendedor Marcelo Henrique Faria, eles percorreram os supermercados de Santa Bárbara do Oeste fazendo a tradicional arrecadação de alimentos. E o dia foi muito produtivo, olha só os carrinhos lotados, os carrinhos de compras ficaram cheios. E os alimentos serão destinados às famílias assistidas pela paróquia São Judas Estadeu. A campanha se encerra no dia 18 de dezembro. Essas imagens que você viu anterior, essa foi de ontem, mas as imagens anteriores foram imagens, são imagens da campanha do ano passado, do Marcelo Faria, do Natal Sem Fome. Veja aí, o pessoal já arrecadando para... Esse aí é do ano passado, foram 87 cestas, kits de alimento. Parabéns pela iniciativa e é isso mesmo, ajudar o próximo, ajudar quem precisa. Um acidente de carro deixou um homem de 32 anos ferido, veja só o que aconteceu. Nós temos imagens aí, já coloca pra gente, porque olha, policiais envolvidos também nesse acidente, viu? Olha o carro como que ficou, acidente de carro que deixou um homem de 32 anos morto, ele morreu. E dois policiais militares e uma mulher feridos em Sumaré. Foi na madrugada de ontem, a vítima foi identificada como Douglas Diógenes Militão. Ele era primo de um dos PMs que estava no veículo. Por volta das duas horas da madrugada, as quatro vítimas trafegavam com Honda Civic pelo bairro Jardim Bela Vista. E olha aí, além de Douglas, além de Douglas, estava no veículo uma mulher de 24 anos e dois policiais militares. Um soldado de 32 anos e um cabo de 36. O carro era dirigido pelo soldado da PM que perdeu o controle de direção. Ainda as causas são desconhecidas. Com impacto, veja o que ocorreu, olha aí. O carro ficou totalmente destruído e o Douglas acabou morrendo no local do acidente. A mulher conseguiu sair e pedir ajuda, né? Olha que acidente fatal e muito perigoso que ocorreu lá na cidade de Sumaré. As estradas aqui da nossa região, todo cuidado é muito pouco, ainda mais quando se tem aí a previsão de feriados prolongados. O pessoal agora já indo para o litoral, curtir uma praia, com a possibilidade dessa volta da normalidade em virtude da pandemia do Covid-19. Mas muita cautela, como eu disse, vamos devagar, né gente? Obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência. Obrigado, Laércio, nosso produtor aqui do Jornal da TV ESP Notícias. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana e amanhã a gente volta, se Deus quiser. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.